O que é uma boa revisão bibliográfica? Hoje eu vou contar quatro segredos que nenhum orientador contou pra você até hoje. Olá, acadêmicos, tudo bem? Hoje eu vim contar, então, quatro segredos que nenhum orientador te contou sobre a famosa revisão bibliográfica. E assiste o vídeo até o final porque eu tenho uma surpresa pra ti. Muita gente vem nos perguntar o que é revisão bibliográfica, principalmente porque a gente tá agora com o curso de revisão de literatura. E aí o pessoal pergunta, tá, esse curso, o que é, sobre o que é, enfim. E aí não entende muito bem qual é a relação da revisão de literatura com a revisão bibliográfica. Então, se prepara que aí já vai o primeiro segredo que nenhum orientador te explicou. Revisão bibliográfica é um tipo de revisão de literatura. Sim, senta na cadeira e espera que eu vou continuar explicando o resto. Sim, existem outros tipos de revisão de literatura. Como assim ninguém me contou isso? Sim, existem vários tipos de revisão de literatura e revisão de literatura bibliográfica é apenas um tipinho. Claro, é o tipo mais comum e é por isso que você já deve ter ouvido falar de revisão bibliográfica. Mas existem outros tipos também. Existe a revisão bibliométrica, existe a revisão sistemática. Mas no vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre a revisão bibliográfica, que é a tipo de revisão de literatura que a gente mais comenta. E eu ainda tenho mais três segredos pra te contar. Mas antes, já curte aqui o nosso vídeo, já se inscreve no nosso canal se você está gostando do nosso conteúdo. Deixe aqui nos comentários pra gente saber se você quer saber outras coisas sobre revisão de literatura ou qualquer outro assunto sobre a pós-graduação. Essa é uma das grandes dúvidas do pessoal que está fazendo pós-graduação. É um tipo de revisão de literatura que ela vai buscar na bibliografia, ou seja, na literatura, nas publicações científicas, nos artigos, em livros, assuntos, definições, conceitos relacionados à temática que você vai pesquisar. Mas como que funciona na prática isso? Ela é mais utilizada pra você fazer a sessão do teu trabalho, da tua tese, da tua dissertação, aquela famosa sessão que vem depois da introdução, que ou chama revisão de literatura, ou chama referencial teórico, né? Ela é utilizada porque ela é mais livre. O que que isso significa? Você vai escolher como que você vai buscar esses artigos, você vai escolher de que forma você vai incluir ou excluir esses documentos do teu trabalho, você vai definir até que ponto você vai continuar buscando ou não. Então é muito mais uma decisão sua. Algumas pessoas, eu por exemplo, começo a minha revisão fazendo buscas nas bases de dados. A gente já explicou aqui no canal o que que são bases de dados. São aquelas plataformas online que tem vários journals, várias revistas científicas, com muitos artigos científicos publicados. Então você pode ir lá numa caixinha de busca e colocar a palavra-chave sobre o assunto que você tá pesquisando. Vou dar um exemplo, eu estudo experiência do consumidor. Então se eu vou fazer uma busca numa base de dados, eu vou colocar lá experiência do consumidor pra ver o que que os artigos estão falando sobre essa palavra-chave, experiência do consumidor. A lógica é a mesma pra qualquer busca que a gente vai fazer, por exemplo, no Google. Você já deve ter feito isso. Então a lógica dessa busca na base de dados é a mesma, com algumas alterações. Eu vou deixar o linkzinho aqui do vídeo se você quiser assistir, se você ainda não assistiu. Mas enfim, algumas pessoas começam com essa busca na base de dados, começam a ler esses artigos que surgem e a partir dali então vai buscar outros artigos que estão sendo citados ou o orientador sugere algumas leituras e aí essa pessoa lê esses artigos sugeridos e inclui na revisão bibliográfica ou alguém te sugere um artigo ou melhor, o Mandley, o ResearchGate, te manda um e-mailzinho com dicas de artigos relacionados ao que você tá lendo ou você vai no Google acadêmico e busca as tuas palavras-chave e encontra artigos que estão sendo publicados ou você vê algum trabalho que foi submetido pra um evento, você vê a apresentação desse trabalho. Então você vai encontrando essas bibliografias, essas fontes pra consulta do teu trabalho pra poder então escrever a tua sessão de revisão de literatura ou de referencial teórico. Isso é a revisão bibliográfica, por isso que ela não tem muito assim um método a ser seguido, porque é muito mais do pesquisador saber se existe necessidade de buscar outras literaturas ou se o que ele já encontrou é o suficiente pra ele poder então construir o argumento dele no texto, na sessão de revisão de literatura ou referencial teórico do trabalho, seja a dissertação ou seja a tese. Até aí, sem nenhum problema, né? Então, por que que não me explicaram isso até hoje, né? Geralmente os orientadores chegam, faz uma revisão bibliográfica aí, vê o que que você encontra. E aí a gente sai correndo atrás, descabelando, o que que é a tal da revisão bibliográfica? Revisão bibliográfica nada mais é do que isso, é você encontrar então documentos, livros, artigos científicos que falam sobre a temática que você quer estudar. Mas que tipo de artigos então eu escolho pra compor a minha revisão bibliográfica se eu quero fazer uma revisão bibliográfica legal, uma boa revisão bibliográfica? A gente indica que você faça um equilíbrio, você tem um equilíbrio entre dois tipos de artigos. Os artigos que a gente chama seminais, que são aqueles que foram primeiro publicados no teu, na tua área, na tua temática, no assunto que você tá pesquisando. Quer dizer, ah, eu estudo tal conceito, nossa, o fulano de tal é o pai desse conceito, eu não posso iniciar um trabalho se eu não falar do fulano de tal. Na minha área, por exemplo, marketing tem muitos artigos seminais e quanto mais específico eu tiver dentro de um assunto dentro da minha área, mas eu vou precisar trazer esses artigos seminais, os caras que publicaram primeiro sobre um conceito específico. E eu também preciso trazer artigos atuais. O que que são artigos atuais? E o pessoal esquece disso. Geralmente o pessoal fica lá no antigo, há 20, 30, 40 anos atrás e esquece de trazer o que que tá sendo publicado hoje. Por que isso é importante? Porque a ciência sempre busca estar na fronteira do conhecimento. Logo, eu preciso saber o que que os estudos na minha área sobre o meu assunto estão publicando neste ano, no ano passado, estão nos últimos 2, 3 anos. Eu também preciso trazer essas literaturas, esses estudos atuais, assim, inéditos. O que que tá sendo publicado atualmente? Outro segredo que eu vou contar pra vocês, que ninguém te contou, que vai te ajudar muito a fazer uma revisão bibliográfica boa, uma boa revisão bibliográfica, é escolher a dedo os artigos que você vai citar na tua revisão bibliográfica, na tua revisão de literatura. Como que eu escolho isso? Opte sempre por artigos relevantes. O que que significa isso? Artigos publicados em revistas com impacto, com muitas citações, revistas conhecidas na tua área. Por que isso? Porque quanto mais citações uma revista, um artigo tem, mais relevante ele é pra ciência. Logo, mais pessoas acharam que o que tem naquele artigo é importante, e aí por isso citaram ele. Ah, mas se é um artigo recente, tem poucas citações, ou às vezes nenhuma. Ok, mas olha então pra revista. Às vezes a revista, ela pode ser uma revista com menos fator de impacto, ou com mais fator de impacto, e aí você precisa analisar isso pra ver se essa revista, ela é relevante pra tua área do conhecimento ou não. Eu vou deixar um linkzinho de um vídeo que a gente já fez aqui no canal sobre fatores de impacto, pra você entender um pouquinho melhor que tipo de métrica é essa pra te ajudar a escolher as revistas mais importantes pra tua área. E o último segredo que eu tenho pra te contar hoje, que nenhum orientador vai te contar, é o que que o referencial teórico, a revisão bibliográfica, tem a ver com o meu método? Tudo! É! Tudo! E isso nenhum orientador conta. Você tem que construir a tua revisão bibliográfica, ou a tua sessão de revisão de literatura do teu trabalho, seja da dissertação, seja da tua tese, já pensando no método que você vai utilizar. Por isso que você sempre tem que ter em mente, quando for buscar documentos, artigos, as fontes bibliográficas pro teu trabalho, o teu problema de pesquisa. Pode até colocar num papelzinho no monitor do teu computador ali, qual é o teu problema de pesquisa. Por que isso? Porque se de repente você for fazer uma pesquisa qualitativa e você tá buscando entender dimensões de um comportamento, na tua revisão de literatura, na tua revisão bibliográfica, tem que aparecer o que que são essas dimensões, quais são essas dimensões. Porque na hora de fazer a análise de conteúdo, por exemplo, você vai se basear nessas dimensões pra poder fazer os teus códigos. Agora, se o teu trabalho é quantitativo e você vai fazer um estudo, vai medir uma variável, vai fazer uma análise de algum, vai examinar algum tipo de modelo, vai testar hipóteses, você também precisa trazer na tua revisão bibliográfica o que que os estudos na tua área apresentam de escalas. Como que eles estão medindo essa variável? Como eles estão medindo esse conceito? De que forma eles se relacionam? É a partir disso que você vai construir a tua hipótese, as tuas hipóteses. As tuas hipóteses, elas meio que tem que ser a consequência do que que os estudos estão apresentando. Olha, o estudo tal estudou isso e encontrou isso. O estudo tal encontrou isso, discutiu isso e encontrou isso. Eu vou testar isso, esse cantinho aqui. Essa é a minha hipótese. E aí você vai conseguir estruturar melhor a tua revisão bibliográfica. Eu espero que vocês tenham entendido então o que que é a famosa revisão bibliográfica e descoberto então os segredos que nenhum orientador te conta sobre o que que é uma boa revisão bibliográfica. Se você tiver ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Ah, você queria saber a surpresinha, né? Eu tinha uma surpresa pra você lá no início do vídeo. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo de um e-book que a gente fez explicando como fazer as citações e as referências do teu trabalho desde o início. Não deixa pra pensar nisso lá no final, na hora da formatação. Começa a fazer já, desde o início, as citações e as referências de forma correta porque isso vai evitar ao máximo que você faça o famoso plágio. E é muito simples fazer a citação correta no trabalho com base nas fontes bibliográficas que você escolheu pra tua revisão de literatura, pro teu referencial teórico. E se você ainda assim tem dúvidas de como fazer a tua revisão de literatura, como escrever o teu referencial teórico, a gente vai deixar o link no nosso site. Lá tem vários materiais gratuitos, tem mini cursos gratuitos explicando como fazer uma revisão sistemática. E a gente também tem um curso de revisão de literatura que a gente pensou especialmente pra ajudar os alunos da pós-graduação a fazer uma revisão de literatura, como buscar nas bases de dados, como estruturar o capítulo de revisão de literatura. E eu sei, você vai me dizer, ai meu Deus, eu tô fazendo minha dissertação, minha tese, eu não vou ter tempo de fazer mais um curso. E a gente fez o curso pensando nisso mesmo, são vídeos curtinhos, até cinco, seis, sete minutos, super objetivos, com bastante material, bastante links, que é pra facilitar a vida de vocês. É um curso super prático, que você pode ir seguindo os vídeos pra poder no final, então, já ter tua revisão de literatura escrita. Aproveita, já se inscreve no nosso canal, já curte o nosso vídeo se você gostou, se assistiu até o fim. E a gente se encontra, então, num próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.